Boa tarde amigas, aqui é Adriana Matias do canal Adriana Matias e eu estava conversando com uma amiga, fã, cliente do canal e ela disse pra mim que às vezes ela fica total sem ideia e queria umas fotos dos meus desenhos para inspiração. Aí eu disse pra ela o seguinte, que quando ela tinha sem ideia pra poder desenhar, é pra ela fazer o seguinte, pega um carimbo, carimbo uma flor, tá vendo aí? Depois vem, faz duas folhas, como eu não estou a fim de fazer duas folhas, eu vou fazer esse carimbo aqui ó, de três folhas, olha só o que eu vou fazer aqui gente, peraí, vou pegar bastante tinta. Pronto, carimbo, carimbo de três folhas, no caso você pode carimbar ou fazer duas folhas, faz três pontinhos e voilá, tá pronto o seu adesivo. É só isso Adriana, não, ó, eu vou vir aqui com a minha tinta, que vai estar à venda, tá bom gente? É só chegar a birnaguinha, que eu vou começar a vender essa tinta aqui, num preço mais em conta e tá pronto o desenho. Esse desenho gente, qualquer tipo de flor branca com folhinha e três pontinhos, vende, tá bom? Nesse meio aqui, eu vou usar esse meu pincel que não é mágico. Amiga, eu vendi meu pincel mágico, vendi não, dei de presente de brinde pra você né amiga, e fiquei com o pincel aqui que não é mágico, ele não é mágico, ele não é igual o seu. Aí você vem aqui ó, faz três listrinhas, depois tu vem com o pincel velho, antigo, que nem esse aqui que eu peguei ó, velho, antigo e passa o glitter. Agora deu problema, porque o glitter dourado não tá na mão igual o glitter prata, né? Mas assim, eu acho que ele tá gostoso ali, nas minhas coisas, ele tá aqui na minha caixinha de tintas, só que são muitas tintas, eu vou achar. Glitter dourado, apareça, vai ser tão fácil de achar, um vidrinho tão simples, será que eu não botei aqui, será que eu já usei ele? Então vamos ver por fora. Ah tá, eu deixei na mão, aqui. Então vem com o meu glitter dourado, nesse modelo aqui gente, esse vídeo era pra ser rápido. Então, o que fazer quando você tiver sem ideia pra adesivo de unha? Faz esse modelo, que vai vender, ele é rápido, prático e todo mundo gosta. Combinado? Gostaram da dica? Compartilha pras amigas, valeu? E, pra completar, esse carimbo e esse pincel de três folhas, está no preço de um. Você leva por vinte reais o carimbo, mais as três folhinhas. É de quem chegar primeiro. Beijos, enquanto vocês nos abrem. Beijos, enquanto vocês nos abrem. Beijos, enquanto vocês nos abrem.